DJMK Comprões, compros, 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 chuta de vc DJ Exo 17 no toquinho do Baternão No toquinho do Baternão No toquinho do Baternão No toquinho do Baternão A piranha me dá uma informação O que eu tenho que fazer pra comer teu xerécoa O que eu tenho que fazer pra comer teu xerécoa O que eu tenho que fazer pra comer teu xerécoa O que eu tenho que fazer pra comer teu xerécoa O que eu tenho que fazer pra comer teu xerécoa O que eu tenho que fazer pra comer teu xerécoa Ela quer dar bocetinha pro menor aqui da favela Pegou Sanateca, pegou Sanateca, pegou Sanateca Pegou Sanateca, pegou Sanateca Ela quer dar bocetinha pro menor aqui da favela Pegou Sanateca, pegou Sanateca Se tem ex o 17 no toque do Madelão 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 Ele está de GJ e me cadastra do Poz e Carvalho Moleque é foda, porra A piranha me dá uma informação A piranha me dá uma informação O que eu tenho que fazer pra comer teu xereco O que eu tenho que fazer pra comer teu xereco O que eu tenho que fazer pra comer teu xereco Se tem ex do 17, tu toque no Madelão Tu toque no Madelão Tu toque no Madelão Tu toque no Madelão